A equipe do GAP do 9º Batalhão da Polícia Militar recebeu uma denúncia que no bairro residencial Cochipó, aqui na capital, um traficante, além de vender drogas, também entregava a residência. E aí foi lá perto conferir. Chegando lá, encontrou aí o traficante conhecido como Bundinha. Exatamente, esse era o nome aí do traficante, que fazia o delivery de cocaína. O cabo Rondon, que esteve à frente dessa ocorrência, falou como é que foi toda essa ação. A equipe do grupo de apoio do 9º Batalhão realizava o patrulhamento no referido bairro quando recebeu uma denúncia de que o suspeito Eder, vulgo Bundinha, realizava o comércio entorpecente em sua kitnet. Diante das informações, deslocamos para o local, sendo possível a abordagem do suspeito no corredor da kitnet. Em poder do mesmo, foi localizado uma porção média de substância análoga à cocaína, juntamente com a quantia de R$ 250,00 em espécies trocadas. Em ato contínuo, ao ser indagado, o suspeito passou a relatar para a guarnição que estaria realizando realmente o comércio entorpecente, inclusive levando a equipe até o seu quarto, onde foi localizado mais 13 porções da mesma substância dentro de um tênis escondido. Vale ressaltar que ele faz a prática também de entrega, delivery. Inclusive, o celular dele não para de tocar. Tá aí então, né? Pelo menos por enquanto o Bundinha não vai vender droga para ninguém. E você que era cliente dele aí, vai ter que procurar outro fornecedor, viu? Porque esse, o gap do nono batalhão, colocou a mão e esse está guardado, tá bom? Mais detalhes, mais jornalismo policial, você já sabe. É com a gente aqui no leiagora.com.br. Tchau. Tchau. Tchau.